Com a proximidade do mês de férias, muita gente já está de malas prontas para o Araguaia, Caldas Novas e outros destinos turísticos do estado. E para evitar acidentes na água, o Corpo de Bombeiros tem uma série de dicas. Quem vai contar para a gente é o repórter Túlio Isaac Filho, nesta parceria da TV Montessalo com a TV Brasil Central de Goiânia. Estamos entrando no mês de julho. E como você sabe, mês de julho é mês de férias. Todo mundo vai para um rio, para um lago, todas as crianças querem saber de piscina. Até porque piscina, a água é uma delícia. Mas temos que ter o cuidado redobrado, principalmente nessa época desse ano. Major Leonardo Castro, primeiramente obrigado por receber a nossa equipe aqui, para falar de um assunto que é tão sério num período de diversão. Os pais, os responsáveis, têm que redobrar realmente a atenção nesse mês de férias? São diversos os cuidados. O principal que nós sempre recomendamos é que toda criança deve estar supervisionada por um adulto, mesmo na sua brincadeira ali. Então tem que estar acompanhado por um adulto, esse adulto tem que estar atento a essa brincadeira. Major, vamos falar aqui, coletes. Não são todos os coletes indicados ou para crianças ou para os adultos. Por que não são todos os coletes que são, não vou falar nem permitidos, mas não ideais? No mercado existe uma diversificação desses dispositivos, chamado coletes salva-vidas. E sabemos que nem todos são adequados. Nós recomendamos que o colete seja catalogado, principalmente pela Marinha do Brasil. Tipo esse aqui, esse colete aqui está, Rodrigo, vem comigo, homologado pela Marinha. Sim, já é uma certificação importante que garante uma segurança no caso de uma prevenção de afogamentos. Porém, nós temos não só coletes, mas flutuadores, como por exemplo, uma boia circular, dessa aqui, que é um inflável, que não oferece a devida segurança. Uma vez que a criança pode, aqui dentro, escorregar, alguma outra criança bater nela e ela submergir. O que nós vamos simular hoje? Bom, a dica que nós vamos passar é a seguinte, em situações de um afogamento em andamento iminente, primeira regra, evitar sempre o contato direto. Então, se a pessoa não tem habilidade, não tem o treinamento para cair na água e retirar essa pessoa que está afogando, ela pode muitas vezes fazer isso lançando mão de algumas estratégias que nós vamos mostrar aqui agora. Temos aqui uma tampa de isopor que todo mundo vai levar ali, sua bebidinha, seu refrigerante, sua água e vai ter uma tampa de isopor. Sim, sem dúvida, é um dispositivo que, numa situação de emergência, pode ser utilizado, porque ele é um flutuador. Então, a pessoa, num afogamento iminente, ela vai segurar naquele flutuador, já vai se acalmar, possibilitando, então, que alguém se aproxime e efetue o resgate da mesma. Major, nós já temos aqui o sargento Dasso preparado, o sargento Adielson como vítima. Esse aqui é o tal do Life Belt. Sim, é o flutuador que nós utilizamos. Então, vamos demonstrar aqui agora o procedimento padrão de resgate do Corpo de Bombeiros. O guardião de piscina, no nosso caso aqui, o guarda-vida, ele observa uma situação de risco, uma pessoa em afogamento. É importante que ele nunca vire as costas para a água, ele está sempre de frente para a água. Ele já soltou o Life Belt, agora ele vai adentrar o meio líquido, adentrou, vai deslocar, vai fazer um nado, a cabeça sempre fora da água, observando a vítima, ele evita, justamente, conversa com ela, evita o contato direto, lançou o Life Belt, o flutuador para a vítima, a vítima se acalmou, ele aproximou, agora ele vai clipar esse Life Belt, tem ali um dispositivo que ele vai clipar, a vítima agora calma, ele vai começar a proceder o nado de reboque, levando ele até um local seguro. Importante também ressaltar que amanhã, o quadragés mandou na Operação Férias. Sim, iniciamos, na verdade, essa operação, ela já é planejada durante todo um ano. Termina uma operação, já inicia o planejamento da outra. Mas, propriamente dito, iniciamos a nossa Operação Férias, nos diversos balneários do estado, rios, lagos, e sempre ressaltamos a importância da prevenção para que não ocorra os acidentes.